O nome completo é Marcos Francisco de Oliveira. Eu nasci no dia 24 de setembro de 1966, aqui na cidade de São Paulo. Esse irmão que faleceu, ele tinha banca de jornal. E uma outra irmã também tinha comprado banca de jornal. Falei, pô, sabe uma coisa? Aí um outro irmão, um terceiro, tinha uma grana na parada e falou, ó meu, eu tenho tanto aí, vê o que você quer fazer então. Aí eu falei, pô, o que eu quero fazer? Então eu vou comprar uma banca de jornal, porque pelo menos aí eu não vou falir, nem ser enganado, porque esse ramo a gente já conhece. Então eu comprei uma banca de jornal. E eu tinha uma teoria interessante, porque assim, no Tatuapel eu não vendia muito. Porque o meu cliente no Tatuapel, o cara tinha um apartamento que ele tinha acabado de comprar e estava rariado nas prestações, ou ele pagava aluguel, não tinha um real para nada, ou ele tinha muito dinheiro e aí ele não comprava nada em banca, porque ele assinava tudo. Para ele e para os filhos dele. Então eu falei, não, eu vou para o Centro de Taquera, porque o Centro de Taquera tem um monte de gente. Aí chegou lá, eu me deparei com outra realidade. O cara tem cinco contos no bolso, ele vai comprar uma revista ou carne para levar para casa? Carne, né meu? Então a revista é supérflua. Então assim, mas legal, sabe? Foi coisas assim que só você participando de determinada realidade, você percebe. Meu cliente no Tatuapel era um, meu cliente no Tatuapel era outro. O tempo que eu fiquei em Taquera, enfim, todo dia alguém tentava me dar um golpe. Então se um dia eu fechar a minha banca, ninguém tinha tentado me dar um golpe, eu ficava chateado. Eu falava, pô, ninguém hoje. Então era assim, era o cara falando, ah, eu saí da prisão. O outro vinha, eu tenho AIDS. O outro vinha e falava, pô, eu sou cigano, estou vendendo ouro. Aí, meu, todo dia alguém queria te dar um chapéu. E eu fiquei sete anos com banca, né? Aí no meu último ano de banca foi que me veio a luz. Eu falei, pô, o que eu quero para mim, né? Será que eu quero casar, morar na Coab, arrumar uma mulher, ter lá uns quatro, cinco barrigudinhos? Ou não? Mais, quero mais.